Agora fala pra mim, onde tem material escolar barato mesmo? Supermercado escolar, Borges Atacadista. Tá certo, bom, é o seguinte gente, aqui na Borges Atacadista, no supermercado escolar, até uma pesquisa do Procon, tá provando, eles estão em primeiro lugar aqui nas vendas e vendendo mais barato mesmo, viu? Com tanta reclamação aí de material escolar, eles estão cumprindo e aí um preço especial, inclusive, com toda a relação de produtos no jornal. Então, de acordo com a pesquisa da Sunab e do Procon, eles estão aí mantendo preços baixos pra você poder comprar barato mesmo. Bom, é o seguinte, agora segura pra mim. Bom, Júnior, escolhe uma mochila bem legal, uma bem transada que você gostaria de levar pra escola. Escolhe aí. Bem legal. Bem legal. Eu tô vendo que tem do Batman, são todas importadas. Opa, essa grandona aí, tá legal, cheia de bolso. E você, escolhe um estojo bem bonitinho. Hum, essa época tão gostoso, né? Olha só, escolheu da Minnie e do Mickey. Agora que tem estojos com pincéis, com giz de cera, com guache, olha, tem tanta coisa que você vai ficar até perdido. E preço bom aqui na Bosch Atacadista, supermercado escolar. E aqui, ó, você vai encontrar a linha de dicionário em dicionário, até os produtos de higiene pessoal. Pasta de dente, sabonete pra eles levarem pra escola, lencinho de papel. E aqui, muitas ofertas pra você. Eles estão dividindo o pagamento em até três vezes, lógico, com um pequeno acréscimo. Mas é o seguinte, eles estão bem aceitos no preço de promoção, cartão de crédito Visa e o Amex, tá? Vou começar com promoção no chamequinho. Papel sulfite sem folhas, aqui saindo na promoção, 97 centavos, tá? Bloco fichário aí do lado, 50 folhas branco. Quatro furos, 59 centavos na promoção aqui do supermercado escolar da Bosch Atacadista. Lápis preto número 2, esse aí importado, só 2 centavinhos, gente, tá barato mesmo. Corretivo Radex, Aquafluid ou então Collage, esses não são tóxicos, 47 centavos cada. E tem também papel ao maço na promoção com 10 folhas, 14 centavos, preço de promoção dessa semana. Caderno Hotline, uma matéria, 96 folhas, a capa flexível, 90 centavos. E capa dura, que é essa aqui, ó, saindo só por 1,97. E essa pasta plastificada, que eles usam demais, essa com elástico, saindo por 35 centavos e tem outras ofertas. Aquela pasta da Mini, eu achei o máximo, viu? Lógico, essas são outros preços, tá, gente? São as decoradas aí, tem fichários, tem tanta coisa pra ficar perdido, não é, Júnior? O que você escolheu aqui já pra levar pra escola? Além do material escolar que você tem que levar, o que você escolheu? Hum, esse liquid paper aqui, e aquele caderno ali, ó. Aquele caderno, qual? Qual deles? Esse aqui, ó, do Tasmane. Do Tasmane, tá certo. E você? Eu escolhi o caderno da Mini, e esse liquid paper aí, colorido. Tá certo, todo mundo escolhendo coisas aqui no supermercado escolar da Borges Atacadista. Promoção, vai até segunda-feira de carnaval, eles só vão fechar na terça, viu, gente? Segunda, sexta, das nove às dezoito, sábado, nove e meia às dezesseis, e domingo, das dez às dezesseis horas. Rua Domingos Rodrigues, meia quatro zero, na Lapa, telefone? Oito três um sete oito cinco cinco. Ou oito três um sete oito? Quatro quatro. Muito bem, aqui é supermercado escolar da Borges Atacadista, é preço? Baixo. Baixo mesmo, corra pra cá. Vem! 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 Vem!